Esse fórum é justamente para a gente trazer os órgãos, as autarquias, as secretarias para dentro cada vez mais desse projeto, que é o RJ Digital, o projeto de transformação digital do governo do estado do Rio de Janeiro. Com isso a gente vai se aproximando, vai mostrando as ferramentas que estão disponíveis nesse processo de digitalização, de desburocratização, de realmente fazer a transformação digital que aí vai impactar no dia a dia da vida do cidadão. É importante, nesses momentos, mostrar que o protagonismo fica sempre com eles, porque eles são os provedores de política pública. A Secretaria de Transformação Digital e o Proderve são ferramentas nesse processo. Esse processo liderado pelo nosso governador Claudio Castro tem sido muito importante e tem sido abrangente porque todo o estado tem comprado a ideia e tem vindo cada vez mais. E esse momento aqui é muito importante. Essa conferência vai ser um momento de muita troca, mas muito mais do que isso, de aproximação, de convencimento e de engajamento. Quando você fala de aproximação e de engajamento, alguns órgãos já aderiram e até contaram das vantagens de integridade. Quem não aderiu ainda? Você tem uma ideia, uma justificativa do porquê? Na realidade, o dia a dia vai um pouco atropelando essas coisas, né? E muito aquela máxima, porque na hora que a gente fala de transformação digital, a gente fala de olhar processo, de mapear processo, de desburocratizar processo. E às vezes o dia a dia vai engolindo e a gente já... Era sempre feito assim, pra que eu vou mexer nisso? A gente não se desafia a sair da zona de conforto. E realmente aqui é um dia pra gente chamar essas pessoas, entender que o estado do Rio de Janeiro tem muito a crescer, tem muita coisa pra avançar e a gente pode deixar um legado pro estado do Rio de Janeiro, que todos, cada um deles vai ter uma pecinha nesse quebra-cabeça. E eu acho que essas pessoas, esses órgãos que ainda tinham pouco de engajamento, estão vindo cada vez mais, a gente tem sentido esse movimento convergindo, as secretarias inclusive fazendo grandes parcerias, tendo trabalhos de sinergia. Eu acho que a gente tá num caminho certo. O estado do Rio de Janeiro, até 2026, vai entregar esse governo 100% digital. Quando a gente fala do governo 100% digital, eu queria falar da calamidade do Rio Grande do Sul, a gente viu que da paciente do Rio Grande do Sul, por exemplo, da ProServa, ficou fora do ar mais de 20 dias. De tudo que tá passando, de tudo que foi aprendido, qual é a lição que fica apreendida dessa calamidade? Bom, Ana, muito boa a sua pergunta. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro vem se preparando, não só na área de transformação digital, como outras áreas do governo, para enfrentar essas calamidades, elas que também assolam o nosso estado, principalmente na região serrana. Isso pra gente é uma curva de aprendizado. Então, diversas secretarias que trabalham conosco, Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, diversos órgãos já têm trabalho conosco, que tratam principalmente em base de dados, emprego de novas tecnologias, para que a gente possa também se preparar no nosso ambiente. E avaliando esse episódio lamentável que hoje os nossos irmãos do Rio Grande do Sul passam, a gente hoje vê que a gente realmente tomou decisões acertadas no passado. O nosso trabalho de infraestrutura de tecnologia no nosso data center principal, em um data center de redundância, hoje traz um pouco mais de segurança, para a gente poder encarar, talvez, desafios dessa magnitude. E também outros investimentos de infraestrutura, como a nossa nova rede de dados, o Conecta, que a gente já vem preparando novas melhorias para o ano que vem, uma série de investimentos que foram feitos, que hoje dizem, que podem nos dizer, que a gente já vai no caminho correto para encarar esses desafios que eventualmente acontecem, que a gente não espera, torço que nunca aconteça, mas que a gente pode, como poder público, tem que ter essa responsabilidade de saber que isso pode acontecer. Muita coisa tem ainda para fazer, mas a gente está no caminho certo, já demos grande espaço para nos preparar para isso, junto a essas secretarias que diretamente são impactadas quando tem essas catástrofes. O quanto que dizia do que falta fazer? O que seria uma ação imediata que falta fazer? O que, agora, pensando em governo digital, o que falta fazer agora é o que a gente já está fazendo. É empatia para fora e engajamento para dentro. Empatia para entender o que o cidadão do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, que vive nos municípios aqui do estado, querem ter. E também a gente, engajamento, de trazer todos esses atores, que são eles que fazem isso. Na semana passada, a gente esteve na Estônia, com grande protagonismo na Conferência de Governo Digital Mundial, e cada órgão e cada setor do governo do estado do Rio de Janeiro tem sua participação nisso. Então, o engajamento para dentro e a empatia para fora são os nossos alvos imediatos para agora. Obrigado. 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 Obrigado.